Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo com a Audiozone. Galera, Season Nova chegou, Season 4 Reload, cara, mudou o meta, muita coisa foi alterada, os patch notes vieram aí, só fizeram muitas mudanças nas estatísticas, principalmente nas Assault Rifles aí, que eram as cabeças, né? Como Nikita, NZ, Cooper, enfim, tem muito Assault Rifle aí que foi melhorada, que ninguém dava nada, cara, principalmente no Modern Warfare, como por exemplo aquilo, a Galil foi melhorada, então tem armas aqui que são bem interessantes pra vocês. Outra coisa, mexeram também no método das SMGs, cara, algumas que eram muito fortes, outras ficaram mais fracos, outras que estavam esquecidas, melhoraram, e principalmente, cara, essa Season aqui vai ter grande destaque pra Shotguns. As Shotguns foram muito bufadas, e não foi só uma, foram várias Shotguns, de vários Codes aí, do MW, do Cold War, do Vengue, de várias foram bufadas. Então, se você tá curioso pra saber, cara, fica no vídeo que eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês agora, ó. Mas se você é novo, cara, se inscreve no canal aí, ajuda a gente a bater 7 mil inscritos, que isso ajuda demais, o apoio de vocês é sensacional, tá bom? Então vamos aqui, ó, sem enrolação, vamos direto pra nossa lista. E aqui já vou começar por mostrar pra vocês, galera, as armas, olha só. Aqui é a nossa primeira Assault Rifle, eu já vou mostrar a Nikita pra vocês. Galera, a Nikita foi muito melhorada, sim, se você antes, cara, quem acompanha o canal sabe o quanto, eu já falo da Nikita há um tempo aqui. Cara, a Nikita já era muito OP, muito OP mesmo, ela simplesmente deletava qualquer arma do jogo num V1. E, galera, eles simplesmente melhoraram ela em todos os pontos, ó. Melhoraram os grandes defeitos que ela tinha, que era de mobilidade, o controle de recuo, e ainda fizeram ajustes no pente 60, que deixaram ela mais forte ainda. Então, ó, se você tinha dúvida se queria jogar ou não com a Nikita, cara, investe nela. Ela tá muito forte, principalmente se você joga Forte, Skip e Rebirth. Vai ficar muito boa pra você jogar, tá? A mira fica a critério, utiliza a que vocês quiserem. Na coronhosa, essa aqui, MS, vai te ajudar no controle de recuo. Mas a última, ela é mais equilibrada, tá? Vai te dar bastante velocidade. O controle de recuo, nós vamos mexer aqui agora, ó. Strafe angulada. Esse acessório, ele tomou um nerf antes, ele dava um ajuste de 9% no recuo horizontal. Agora tá dando 7%, mas ainda assim, é o melhor que nós temos nesse sentido, tá? Justamente, ó, com o cabo texturizado, o carregador de 60, que é o que eles melhoraram mais ainda. Cara, essa arma aqui vai tá muito ao pé, galera. Pode jogar muito, muito forte mesmo. Aqui, ó, no caso, o Primeiras Precisões, né? Que é pra te dar a melhor precisão nos primeiros tiros ao disparar. E tem o Perfeccionista, que reduz o recuo, mas eu prefiro Primeiras Precisões pra manter o que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, tá? E o A Disposição, galera. Nikita, confia, essa arma aqui vai destruir demais nessa Season, cara. Se você jogou Fortnite Skip e Rebirth, pode confiar na Cal. Essa arma tá muito forte. Ela já era muito forte, cara. Eles só melhoraram. Foi uma grande surpresa. Eles simplesmente concentraram em melhorar essa arma. Eles não pioraram nada dela. Somente bufaram. Então, Cheryl P vai ficar mais ainda. E pode ter certeza que muita gente vai jogar com essa arma nessa Season. Aqui na nossa segunda arma, olha só. Carabina Cooper. Sim, eu já mostravam pra vocês também. Carabina Cooper, desde a Season passada, era muito forte, cara. Era muito forte mesmo, porque ela era zero recuo. O time to kill muito baixo. Só perdia pra Nikita. E agora, cara, ela tá muito forte ainda. O que que aconteceu com a Cooper? Ele teve um nerf no controle de recuo, tá? Então, assim, ela praticamente tinha zero recuo. E eles só mexeram agora que deram um pouco de recuo pra ela. Mas isso quer dizer que ela seja ruim? Não. Agora você só vai precisar controlar um pouco a mira, que antes você não precisava de jeito nenhum, cara. E agora só precisa um pouco. Mas, assim, vamos fazer uma mudança no loadout. Antigamente, eu mostrava que é uma estrifa angulada com fita pra vocês. Só que o recuo horizontal dela ficou, assim, bem forte em relação ao que era antes, tá? Antes era zero. Agora, passa a usar texturizada, que vai ajudar nesse controle de recuo horizontal e deixar ela zero recuo. Então, basicamente, esse é o único ajuste. Tá certo? E o carregador de 60 projetos, que é o de sempre, que ainda é o meta de mais dela, alongada na primeira firmeza pra tentar ajudar o máximo possível nesse controle de recuo, que ela já é fácil. Eles deram uma nerfada, mas, assim, todos esses atletas juntos, ó, o firmeza com estrifa angulada e o texturizado vai te ajudar demais. E aqui é a disposição pra você puxar a mira mais rápido, tá? Cara, carabina cooper aí, ó, quem acompanha o meu canal já sabe, já tem um tempinho, essa arma é uma delícia de jogar e, com certeza, ainda vai estar nas cabeças dentro desse jogo. Aqui é a nossa terceira, olha só, NZ, sim. NZ, por mais que ela tenha sido nerfada, agora ela foi nerfada demais, galera. Ela realmente tomou um nerf muito forte, principalmente no alcance de dano, o multiplicador de dano no pescoço e dano mínimo. Eles diminuíram bastante isso, o que vai enfraquecer ela na lista das melhores Assault Rifles. Mas isso quer dizer que ela seja ruim? Pelo contrário, cara, ela ainda é muito forte, tá? Os caras não querem abrir mão da NZ. Então, tá aqui ainda pra vocês, pra manter ela simplesmente muito forte e vale muito a pena, ainda tá muito meta. Então, continua aí. Quem gosta da NZ, dá pra continuar com ela, que ela tá, cara, tá laçando. E mesmo tendo essas mudanças, ela ainda vai estar muito forte pra vocês, tá? Então, quem já tem a lupada, dá pra continuar jogando tranquilamente. Galera, nossa quarta, ah, a Hans 7. Sim, você vai falar, cara, a Hans 7 de novo. Pois é, o que aconteceu com a Hans 7? Nada, galera, simplesmente nada. Ninguém mexeu na Hans 7, cara. A Hans 7 tá aí há muito tempo paradinha, ninguém mexeu de jeito nenhum. E vocês sabem, a Hans 7, ela tá aí há bom tempo, quietinha, extremamente forte, muito competitiva. E ninguém dá moral pra ela, deixou ela quietinha, tão nerfando as outras em controle de recuo e a Hans 7 a mesma coisa. Se você já joga de Hans 7, cara, mais uma dica, continue jogando de Hans 7. Porque ela é tão forte quanto estava antes. E as outras, com exceção da Nikita, só a Nikita foi melhorada mesmo. As outras estão sendo nerfadas. Eles estão dando um pouco de recuo nas armas, coisas que não tinha antes. E muita gente falava que a Hans 7 era ruim por conta do controle de recuo. Inclusive, já vou te dar uma alternativa muito boa aqui, nessa classe, se você é novo aqui, é sempre inclinada. É que vai te ajudar melhor a controlar o recuo dela, tá? Essa lente ajuda bastante. Então, o grande problema que a Hans 7 tinha era esse controle de recuo. E agora eles estão adicionando esse recuo horizontal nas outras armas do Venguid, que eram muito metas por ser zerado o recuo. Então, vamos dizer assim, a Hans 7 já tem esse recuo horizontal. Em questão de Time to Kill, a Hans 7 sempre foi muito competitiva com todas as outras armas do meta. Eu acho que, inclusive, a Hans 7 está subindo bastante aí na prateleira das melhores Assault Rifles, tá? Ela só tem um defeito, que na minha opinião, é a quantidade de munições para matar um cara. Isso quer dizer que ela é fraca? Não, não é isso. É porque ela tem uma cadência tão alta que o pente esvazia rápido, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar um trio, um quartet, três ou quatro inimigos, às vezes você vai ter que ficar atirando, derrubar um cara, fazer reload, atirar, reload, entendeu? Esse é o problema dela. E as armas, por exemplo, do Venguid, tem a cadência mais baixa. Então, você atira, mesmo a cadência mais baixa, você vai derrubando inimigos com velocidades mais rápidas, vamos dizer assim, tá? Então, é uma pequena desvantagem, principalmente para a caldeira. Agora, Rebirth e Force and Escape, cara, vai de Hans 7, e que Hans 7 está mandando bem demais, tá? Essa lista aqui, inclusive, vai ficar a critério de vocês qual Assault utilizar. Estou te dando várias opções que são muito métricas e muito boas. E olha essa outra aqui, M13, sim. Para quem achou que em algum momento a M13 ia ser nerfada, galera, pelo contrário. Ela foi simplesmente agora muito bufada, cara. Não mexeram em recuo dela de jeito nenhum, ou seja, extremamente forte, recuo zerado, que essa arma aqui é quase, a chiclete é zero recuo. E melhoraram um dano que ela tinha bem fraco, que era no pescoço e cabeça. Eles melhoraram muito esse dano nessa região. Então, assim, se você já gostava da M13, continua de novo jogando com ela que ela está destruindo. Está muito, muito forte, tá? E os multiplicadores de dano de pescoço e cabeça igualam ela bastante às armas do Vanguard, que essas são a grande vantagem dessas armas. Elas são muito fortes em tiro, pescoço e cabeça, que é a MZ, a carabina Cooper, a Nikita. E a M13 teve esse buff aí muito forte, tá? Então, dá uma atenção à M13 que ela está muito forte, cara. Ela já estava valendo a pena, mas ela perdia um pouco para as outras. Agora não, ela subiu para a prateleira ali das cabeças das melhores, tá? Então, se antes eu recomendava para vocês testar a M13, brincar com ela, agora eu te recomendo mais do que nunca, cara. Ela só teve melhores. Então, dá uma atenção para a M13 aí que ela está muito, muito forte, tá? Nossa, se este colocado, você vai estranhar aquilo, né? Pois é, aquilo também foi outra arma muito bufada no dano, tá? No alcance de dano. Para a caldeira, eu acho que ela ainda não vai valer a pena. Agora, se você joga dentro de Rebuffer, Forge o Escape, ela foi melhorada para esses mapas, tá? Então, fica a critério de vocês. Vou utilizar a mera que você quiser, mas aquilo está muito forte de novo e vale a pena você dar uma experimentada mais uma vez nessa arma. O que é interessante, eles estão trazendo, não é tão coincidência, vamos ser sinceros, né rapaziada? Estão trazendo armas do Modern Warfare para o destaque. Está vindo qual o novo jogo? Modern Warfare 2. Então, talvez o hype já esteja sendo implementado aqui dentro dessa Season Reload do Venguid, né? Então, vocês sabem que a estratégia da empresa é sempre aquecer para os próximos jogos ou para o jogo atual. O Venguid está meio largado e aqui já na lista das seis aqui, principais Assault Rivals, nós temos três MW. E olha só, ainda vou dizer mais para vocês. A Galil foi bufada, tá? O dano na cabeça dela foi melhorado. Então, a Galil também tem grande destaque. Aquilo, como eu já mostrei, a Krieg 6 do Cold War, cara, também foi melhorada. Estou trazendo essas informações extras aqui em relação ao que tem no patch note, tá certo? Mas eu acho que elas ainda estão atrás dessas outras seis que eu estou mostrando para vocês. Beleza? E aqui, já vamos mostrar um pouquinho sobre as SMGs. Vou deixar aqui, já estou com a outra build no ponto para vocês. E o que acontece? A Marcos 5 ainda é a melhor do jogo, mas não é mais com aquela grande diferença de antes, não. A Marcos 5 tomou muito nerf nos danos, principalmente na região de pescoço, o que enfraquece ela, tá? Mas assim, ainda continua muito forte. O dano principal que mexeram foi no pescoço, então aquela região que ela é no peito, que ela gera mais forte que ela deve ser no peito, ela mantém ali a mesma força como antes, cara. Só o pescoço diminuiu um pouco, mas a cabeça ainda é muito forte. Então, essa build aqui, que vocês estão vendo, da Marcos 5, cara, está muito forte, muito boa, vale muito a pena. Tira esse corpo a corpo, eu botei errado, só botar o rápido aqui, a coronha na segunda, e pronto. texturizada com estável, cara, zero recuo, o melhor cano possível que tem é esse. Que cano que foi nerfado foi esse daqui, em relação a algumas questões de mobilidade dela e de dano. Então, o último, que era o mais forte, ainda continuou a mesma coisa, não mexeram. Então, eu já usava essa build, pode continuar aí que vocês vão mandar bem demais, tá? E a nossa segunda, que cara, como eu sempre falei pra vocês, desde as épocas das SVGs, a segunda e a primeira era a questão de gosto, tá? A Type 100, mais uma vez, ninguém mexeu nela, cara. A Type 100 é muito broken, que é muito forte e ninguém mexe na arma. Pra eles, talvez, achem que isso aqui é justo. Eu acho que essa arma já merecia um nerf há muito tempo, cara, há muito tempo mesmo, porque o time to kill dela na curta distância ia ser uma parada implacável, ninguém clica pra ela, só a Marco 5 e assim, é pra ser sincero, às vezes, quando eu topava jogando com uma arma e com a outra Type 100, era bem difícil ganhar dela, mesmo jogando de Marco 5. Então, Type 100 aí, continua no meta total, cara. Se você gosta de Type 5, continua, mexe. Ô, perdão, você gosta de Type 100? Pode continuar nela, nem mexe, cara, usa sua build já antiga aqui que a gente usa, mas o que é que importa nela pra ser muito forte? Cânon, carregador, esses três aqui, ó. O restante é basicamente pra controle de recuo e mobilidade. Isso aqui é pra aumentar mais ainda o dano, tá? Se quiser jogar de alongada também não tem problema. Então, foca só nesses três. O restante, você pode ver vários outros criadores que contêm danos builds diferentes, porque o foco desses outros atestinos estão em questão de controle de recuo, de mobilidade, o que isso varia, por exemplo, pra mouse e teclado, que varia pra controle, pro seu estilo de jogo, enfim. Isso aqui, eu tô mostrando pra vocês, aqui eu curto jogar, tá? Mas, fiquem a critério, só tenha atenção, não mudem, deixem esses três aqui que é isso que deixa forte, tá? O restante é pessoal. Então, a Type 100 aí nas cabeças junto com a Marcos 5 continua do mesmo jeito, cara, muito, muito forte. E olha só, H4 Blix, sim. Você vai falar, cara, então, o método dessas CMGs nem mudou, né? Não é bem assim, galera. Inclusive, nos próximos dias vamos trazer aí a lista das melhores SMGs assim em ranking, tá? Da primeira pra última com vários testes, olhando direitinho as estatísticas mais atualizadas nos sites, né? Que eles ainda vão demorar um tempo atualizar no 5.GG e no True Game Data, mas, H4 ela foi nerfada mais uma vez, cara, e o nerf dessa vez que ela tomou foi muito violento. Ela já tava sendo nerfada, ela foi nerfada de novo em dano, muito, reduziu o dano em vários tipos de multiplicadores, só que ela tem uma mobilidade, um feeling muito bom, que ainda vai mantê-la sim entre as melhores SMGs do jogo, tá? Isso aqui eu não tenho nem dúvidas que ela vai manter lá entre as melhores, mas o escalão em que ela vai estar entre as melhores só com as estatísticas pra gente saber, tá? Porque realmente precisa ter atualização dos 100.GG e do True Game Data pra gente ver o Time to Kill, porque eles mexeram bastante agora na questão dos multiplicadores. Tem possibilidades, inclusive, da MP40 já estar mais forte, tá? A questão de ser melhor vai depender muito do que você curte jogar. por exemplo, a Type 100 é mais forte que a H4, mas eu prefiro jogar de H4, entendeu? Porque tem outras características que não é só o TTK que importa, mas isso aí é um detalhe que eu vou mostrar pra vocês quando a gente fizer um vídeo específico das SMGs que é mais interessante a gente levar pra lá essa opinião, tá bom? E aqui na questão da build tem um outro ponto que você pode levar em consideração, coronha removida, né? Coronha removida te dá muita mobilidade, isso aqui sem dúvidas é muito bom pra você encurtar a distância, mas cara, esse segundo também é bem interessante, porque a velocidade vai apontar a mira, velocidade de movimento e hipfire, cara, isso daqui era um acessório que eu já tava observando há um tempo de qual utilizar, porque o primeiro ele tá mexendo muito no recuo, então tu pode estar fazendo tua arma tremer demais, nesse segundo inclusive é o que vem com aquela arma do pacote da loja, tá? Então pra quem tava na dúvida uma época perguntando se compensava o pacote da loja ou não, galera, eu acho que não compensa mais você gastar dinheiro nesse jogo, mas caso queira, tá? Caso queira e já tenha, na verdade não, nem comprem, tá galera? Não comprem escutando o que eu tô falando, mas se você já tem ele comprado, aí é outra história, aí pode valer a pena sim você utilizar aquela build, tá? Se você tem ela liberada, só troca aqui naquela build, se eu não tiver enganado, vem isso aqui, ó, vem esse último cano com a ponta oca, com a ponta oca e o Bergstrom, mas qualquer um dos dois aqui vai ficar a critério de vocês, quer mais mobilidade ou quer um pouco mais de consistência no tiro, tá? Isso aqui vai ficar, eu sempre utilizei como coronha removida, mas tô trazendo pra vocês essa nova opção porque realmente tá valendo a pena, tá muito forte, tá? Tá muito boa. E aqui, compacto, que eu acho que é a melhor opção pra ela, porque ela não é uma arma assim que fica pinando mais do que tudo, empurradura fita, por que que eu tô botando esse último cano, galera? Porque esse daqui tomou nerf também, tá? Então a grande solução que a gente trazia pra ele pra deixar ela tão forte quanto antes, eles nerfaram. Então agora tá compensando voltar pra isso aqui, tá bom? Então como eu falei pra vocês, o quanto ela vai ser forte, vamos esperar aí mais um tempinho pra gente fazer testes entre as melhores SMGs pra gente fazer um ranking da melhor pra pior, tá? Que aí eu trago mais específico pra vocês. Aqui frota e rápido não muda muito. Essa nova build da H4 Blixing, cara, que assim, cara, uma SMG muito boa, muito forte, não tem como você abrir mão dessa SMG tão fácil. E eles também não tão conseguindo nerfar ela de uma maneira que ninguém mais jogue, tá? E outro detalhe, galera, pra falar pra vocês de outras SMGs, olha só, que eu vou trazer em vídeos específicos pra vocês, porque eu preciso das correções das estatísticas dentro dos sites. Mas presta atenção, a arma guerra continua muito forte, tá? Quem já viu o vídeo antigo da arma guerra pode continuar com ela que ela ainda é muito forte, mas olha as novidades, a use do modo innoférico foi bastante bufada, cara. E a MP5 do Cold War foi melhorada. Essas duas eu preciso testar mesmo, olhando as estatísticas e partidas pra saber se elas realmente estão compensando a data de frente com as do Vingles, tá? Não mento as do Vingles, são as melhores, não tenho o que fazer. Esse meta das SMGs eles não mudaram, deixaram elas ainda acima das outras, tá? mas preciso mostrar pra vocês depois essas duas armas porque elas tiveram atenção especial nessa atualização. E isso ficou curioso e a gente precisa de teste pra ver se realmente estão valendo a pena. E aqui, praticamente pra representar as shoticas, eu tô trazendo a Velical Rogue do Modern Warfare. Mas assim, não é somente ela que foi nefada, tá? A Street Sweeper do Cold War foi nefada, foi bufada, perdão, todas elas foram bufadas. a Velical Rogue foi bufada, a Street Sweeper foi bufada, o cano duplo foi bufada, cara, e eu tô muito curioso pra saber se tá quebrada, quem lembra da cano duplo quebrada sabe o quanto que ele era roubado, viu? Então, se for quebrada, a galera vai passar mal, cara, porque aquela arma era demais, era realmente um absurdo o que acontecia com ela. Tem outras, ó, outras dozes do Vingles que foram bufadas, Gracie Alto, aquela A.M.B. que é um nome bem difícil de falar, né? Então tem muitas shoticas aí que foram melhoradas, cara, todas elas pra vocês. Mas pra trazer a nossa representante das shoticas, está aqui, já era muito AP e foi melhorada mais uma vez, cara, então assim, quem joga de Velical Rogue pode continuar porque ela já era, ela era antes a melhor doze do jogo, tá? Você verá até um vídeo que eu ia ter trazido ontem aqui, antes da virada de Sisa. Então, o timing ficou perfeito. Se ela já era melhor até ontem, cara, hoje então, ela foi mais melhorada ainda, então vale mais a pena você jogar com essa doze, tá? Que é a Hauer 77 do Cold War, então assim, tem muita shotica que foi melhorada e que tá valendo a pena. Então, vamos abrir os olhos aí pra shotica que eu acho que essa Sisa tá nas mãos delas, viu? E galera, a última aqui pra não ficar muito, né? Pra gente mudar pra outros tipos, já falei de Assault Rivals, já falei de SMGs, falei de shoticas e agora eu vou trazer pra vocês a Sniper também que tá sendo a melhor do momento. E aqui na Sniper, galera, uma das, né, que tem várias Sniper que estão boas, tá? A gente, inclusive, tem um vídeo das melhores Sniper, tiveram mudanças, algumas foram nefadas em alguns pontos, mas vou trazer uma delas pra representar pra vocês que já falei do outro vídeo que vale muito a pena, que é o fuzil de três linhas do Venguage, tá? Galera, vocês vão desculpando a voz aí que eu tô um pouco rouco, mas não podia deixar esse vídeo pra depois, tinha que trazer pra vocês aí com essas atualizações, tá? Olha só, na boca você pode utilizar o Mercury, isso aqui é principalmente pra quem tá querendo jogar no Force Escape ou Rebirth, tá? Então aqui, o Impress, o primeiro também, tá bom? Muito forte, muito bom. Na lente, você pode utilizar de 3.5, você não precisa, você pode botar de 3 ou 6 também, fica a seu critério, não tem problema, inclusive até melhor, né, porque você consegue modificar em várias distâncias diferentes. Na Coronha, nós temos algumas opções, mas a segunda sim é muito melhor, porque ela é bem equilibrada, não recui na velocidade, enfim, ela é bem completinha mesmo, deixa ela uma delícia de jogar. No acoplamento, Mark 6 Esquelética, cara, muito boa pra puxar a mira. Carregador, você bota o último, quanto mais munições, melhor, até porque todas elas são muito fortes, por exemplo, o primeiro e o último, basicamente a mesma coisa de dano, então utiliza o último. Na munição alongada, essa aqui é a obrigação nas assaltes e nas snipes do Vanguard, no cabo você tem algumas opções, mas assim, fica muito a critério, porque basicamente não vai mudar muita coisa, você pode utilizar o polímero, pode utilizar, por exemplo, de couro, pra te dar estabilidade de mira e velocidade pra apontar a mira, o que é até melhor de couro, se você quiser jogar um pouquinho mais agressivo, pode ser até mais interessante. Na vantagem 1, nós temos algumas opções, mas a melhor de todas está sendo o foco silencioso, vai te dar mais estabilidade, já que focamos aqui em velocidade com esses atétimes e estabilidade no foco silencioso. Mas se você quiser, por exemplo, tirar o brilho da luneta, essa aqui é uma boa opção, o oculto também pode ser bem interessante pra você, então, dê uma atenção a isso. E na vantagem 2, sem dúvidas nenhuma, a disposição pra você puxar a mira mais rápido. Galera, essa aqui é o nosso top 10 atualizado da Season 4 Reload, cara, só tem arma boa aqui, galera, pode confiar na Cal, vai em qualquer uma daqui, monte seu loadout baseado nas informações que tem aqui, que eu acho que vai valer muita pena pra vocês, beleza? Se você estiver curtindo, cara, deixa o like, se inscreve aí que vocês ajudam demais do canal e, cara, a gente está dedicado a trazer o máximo de informações em primeiras mãos pra vocês, os melhores loadouts, confia que aqui tem muita pesquisa, a gente vai atrás de muita coisa legal pra vocês, tá bom? Então, um abração pra vocês e vamos curtir as armas novas. Fui!